Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo Animal Dicas e Curiosidades. Nesse vídeo iremos abordar sobre o mundo das aves, especialmente a Ema. Mundo das aves, a Ema. É uma ave de grande porte, sendo considerada a maior espécie do Brasil, podendo alcançar cerca de 2 metros de comprimento, com 1 metro e meio de envergadura. Chega a ter aproximadamente 1 metro e 70 centímetros de altura, e seu peso varia entre 25 e 35 quilos. Ema é uma espécie de aves do gênero comum. O nome é um termo que tem em comum o chamado de aves em geral. O maior número de espécies é contida no gênero passeriformes, passeriformes, que agrupam 493 espécies. Ema é uma espécie da família passeridae. Ema é uma ave comum destacando-se em seu enorme comprimento e saída. A maioria dos mamíferos terão um comprimento menor. A Ema mostra uma ótima resposta em frente ao meio ambiente, sendo capaz de adaptar-se às condições dos momentos. Ema mostra ser uma ave urbana, porém é capaz de se apaixonar de um pequeno murinho. Ema conecta com os mamíferos e tem um teor de coleto médio. Ema é uma ave amostrada, e um dos mestres é o uso desse idioma na comunicação com seu filhote. A ave Ema, que é americana, é uma ave nativa e a maior da América do Sul, mas devido a sua carne passou a ser exportada para criadouros em outros lugares do mundo. Na América do Sul pode ser encontrada no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e no sul da Bolívia. No Brasil, ocupa como regiões campestres e cerrados, uma vez que há corpos de água para os animais, encontradas no sul do Pará, no Nordeste, incluindo Maranhão, no Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Como maiores concentrações de populações naturais estão nos estados de Mato Grosso e Goiás. O macho e a fêmea podem atingir 35 e 32 kg e 170 e 134 cm de altura, respectivamente. Existe um dimorfismo sexual. O macho adulto tem a cabeça mais perfilada e o pescoço mais grosso, negro sendo na base do pescoço, o peito e a parte mediana do dorso anterior, o restante da plumagem tem coloração igual das fêmeas em toneladas de cinza. Como emas são animais terrestres que não conseguem voar, ao se sentir ameaça a espécie foge a grandes velocidades, a passos de 1,5 metros de distância e média de 60 km por hora, correndo em zig-zags controlados pelas asas, que são alternadamente abaixadas e levantadas. Corridas em linha reta, sem a utilização das asas também são comuns. Apresentam uma dieta onívora, onde os adultos e os filhotes se alimentam de folhas, frutos, sementes, insetos e pequenos vertebrados, lagartixas, rãs, cobras etc. Pastam lentamente e ingerem pedras e outros objetos para auxiliarem a trituração e digestão mecânica dos alimentos, já que não o mastigam, necessitam de extensas áreas para forrageio. É uma ave que vive em grupos mistos de machos e fêmeas, com adultos e jovens, normalmente em número acima de 5 a 30 indivíduos, mas grupos com mais de 100 aves já foram observados por pesquisadores. Reproduzem de julho a setembro. Nessa época, os grupos se separam em pequenos bandos e os machos vocalizam durante essa época e é possível verificar a agressividade entre os machos. Após o acasalamento, os machos constroem os ninhos e aguardam as fêmeas para realizar a postura dos ovos. Os ninhos podem chegar a conter 56 ovos, mas em média são observados 26 ovos por ninho. Cada fêmea põe entre 4 e 5 ovos. Logo após a postura, como fêmeas se separam do grupo do macho que já acasalou e acasalam com novos machos. A incubação dos ovos e o cuidado parental é tarefa exclusiva dos machos. Os principais predadores das emas na natureza são o lagarto teiu, o cachorro do mato vinagre, o lobo-guará, onça-pintada, alguns gaviões e até cachorros domésticos que conseguem ferir gravemente as aves apesar de muitas vezes não se alimentarem delas. A IUCN, União Internacional de Conservação da Natureza, classifica-se como emas como quase ameaçada, sendo os principais fatores de ameaça, como intervenções humanas na paisagem, tais como drenagem de áreas úmidas e mudanças nos cursos dos corpos d'água, a caça para alimentação e comércio de pele. Entretanto, no Pantanal, não pode ser considerado ameaçado de extinção, pois ainda existe um número de indivíduos considerados satisfatórios. Sua densidade populacional foi estimada em, aproximadamente, 6.500 indivíduos em toda a planície pantaneira. Em âmbito nacional, verifica-se que estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraná não conseguem populações viáveis dessa ave na natureza. Ema é adequada para o jardim, pois é para acordar e descansar. Ema é uma ave que também sabe brincar, onde os mamíferos dizem que o nome é uma palavra em português de palavra em inglês. A palavra o Ema é um nome que significa brincadeira, porque ela é atraente para os cães e os gatos, pois é uma ave que nos move o estrelar. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar, de se inscrever-se no canal, se ainda não for inscrito.